É com muito prazer que eu anuncio pra vocês que o canal Grava e Você Mesmo tem um novo parceiro. Eu tô falando da Baby Audio. A Baby Audio é uma empresa de plugins já consolidada no mercado que tem como finalidade criar soluções fáceis para ferramentas difíceis. Ou seja, você utilizar aí ferramentas que teoricamente seriam muito complicadas, eles criam facilitadores pra que você consiga obter melhores resultados sem ter muito trabalho. E isso é muito legal. Ao longo desse mês eu vou estar fazendo, lançando vídeos aí de reviews dos plugins deles. E o primeiro plugin que nós vamos falar é o Smooth Operator. É um plugin que é uma espécie de balanceador de espectro inteligente, cara. O que seria isso, né? Ele é uma mistura de compressor com equalizador e anti-hass, né? Ou seja, você consegue fazer uma limpeza de frequências indesejadas na faixa de diversas formas. Seja comprimindo, seja equalizando, seja filtrando. É muito interessante e com certeza vai trazer resultados muito bacanas pra você. Principalmente porque nós utilizamos microfones baratos, né? E esses microfones acabam trazendo muitas frequências indesejadas. Ou gravamos em sala sem tratamento acústico. E ajuda demais ter um plugin como esse. É claro que pra isso nós vamos pra tela do computador onde eu vou te mostrar tudo sobre o Smooth Operator. Quer conhecer esse plugin e ficar maravilhado assim como eu fiquei? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Antes da gente ir pra tela do computador, eu tenho um anúncio pra te fazer. Os meus cursos estão em promoção. O Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 é um curso onde eu ensino técnicas de gravação, edição, mixagem e masterização. Uma produção completa da sua música, gravando com plugins gratuitos e equipamentos baratos. Nele eu te ensino como começar do zero uma produção desde a instalação dos programas até a finalização. É o curso perfeito pra você que tá iniciando ou pra você que quer melhorar na produção musical. E eu também tenho um curso de videoclipe chamado Grave Você Mesmo o Seu Clipe. Que é um curso onde eu ensino com essa mesma didática como produzir um clipe do zero usando um celular ou uma câmera digital. Eu ensino das duas formas. Também ensino como você editar esse clipe profissionalmente, tanto pelo celular quanto pelo computador, usando programas gratuitos. E o mais legal disso tudo é que os dois cursos estão em promoção. Se você quiser garantir qualquer um desses cursos, você pode garantir eles numa promoção que cada um custa R$149,90, mas nessa promoção sai por R$99,90 cada. E se você quiser garantir os dois, a promoção é ainda maior. 50% de desconto pra você no combo. O link tá na descrição. Beleza? E eu já estou aqui na tela do computador, no site da Baby Audio, na parte do Smooth Operator, que é esse plugin aqui, cara. É um plugin muito interessante, tá? Ele vem em três cores diferentes, você pode mudar as cores, é bem bonitinho. E tá aqui, ó. Say Hello to Cleaner Mixes. Ou seja, diga oi para mixagens mais limpas, né? Um plugin inteligente que traz clareza e elimina ressonâncias duras. Adapta ao seu áudio em tempo real e combate automaticamente áreas de frequências fadigadas. Permite que você esculpe criativamente e molde seu equilíbrio tonal sem artefatos desagradáveis. Nós vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar, na prática, esse plugin funcionando. Vamos lá pro Reaper, bora lá. Eu já estou aqui com o Smooth Operator aberto em uma voz. E ele funciona da seguinte forma. Ele tem High Pass, né? Low Pass. Aqui você tem uma banda pra você controlar os agudos e os médio-agudos. E aqui você tem uma outra banda pra controlar os graves e os médio-graves, tá? Pra você equalizar aí, pra você limpar. E no meio ele tem essa bolinha aqui, que é um Threshold. Que ele atua como um compressor. No caso, o Threshold funciona da seguinte forma. Você indica a partir de quantos dBs você quer que o compressor comece a atuar. Então, basta você trazer pra baixo aqui, ó. E você vai indicar a partir de quanto você quer que o compressor atue, tá? Aqui você tem um botão de solo, onde você pode solar a frequência que você quiser. Ou seja, basta você apertar em solo e mexer aqui na banda. E você vai ouvir somente essa banda aqui, tá? E no Focus, você pode controlar quanto maior o Focus, mais focado vai ser o solo na banda, né? Mais focado vai estar na frequência específica. Quanto menor o Focus, menos focado, né? Mais aberto vai ser a banda e mais você vai conseguir ouvir além daquilo que a banda tá cortando ou tá aumentando, tá? Além disso, você tem um controle de saída pra você fazer o seu Gun Stage, né? Você controlar aí o ganho de saída da música. E aqui você tem um controle de Peak e RMS pra você verificar o volume no Peak ou no RMS, o volume de saída, tá bom? Ele tem também aqui vários presets, muitos mesmo, assim. Eu acho isso muito interessante, ele tem 60, mais 60 presets. E isso é muito legal, você tem como salvar os seus presets também. E é isso, e como é que ele funciona? A gente vai botar pra tocar aqui e eu vou mostrar pra você. Eu vou começar descendo o Threshold. Ele vai mostrar um gráfico aqui, né? E eu vou descer o Threshold pra você ver ele funcionando. Olha só que legal. É muito interessante esse gráfico aqui em cima, que mostra somente o que ele tá cortando, né? Você repara que o Threshold, ele vai começar a atuar, né? Essa linha aqui, ela atua somente nas frequências que estão ultrapassando esse limite. Não é uma compressão geral, né? É uma compressão somente nas frequências que estão ultrapassando esse limite que você indicou aqui como o padrão, né? Então, ele vai cortando aqui, você mostra o quanto ele tá cortando, né? Aqui ele mostra o quanto tá cortando. Isso é bem interessante, olha só que legal. Vamos lá. Vamos ouvir o antes e o depois aqui, pra gente poder analisar, né? Olha só, vamos escutar aqui o antes e o depois. Clicando aqui em Baby Audio, você dá um bypass, tá? Você fecha o plugin, né? Pra você ouvir como era o som antes e como ficou, né? Então, vamos dar um bypass aqui, ouvir um antes e um depois. E como ele já cortou bastante desses graves que estão sobressaindo, né? Na música. A gente pode buscar também aqui, por exemplo, as frequências com sibilância, pra poder remover um pouco do S. Vamos testar, ó. Vou clicar aqui em Solo e a gente vai ouvir somente essa frequência aqui, ó. On his feet. Machine guns ready to go. Muito legal, né, como ele cortou Bastante dessa frequência do S, né Você pode fazer esses pequenos detalhes Se você quiser diminuir um pouco mais aqui Os subgraves, né Se você estiver trabalhando com uma voz masculina Enfim, é um plugin pra você fazer esse tipo de situação, né Pra você fazer esses cortes Que seriam, assim, fundamentais pra uma limpeza na voz, né Por exemplo, aqui Essa parte de sujeira aqui Dos 200 a 300 a 400 Hz Fantástico, né São coisas, assim, que você teria que usar Às vezes dois, três plugins Pra poder fazer algo que só o Smooth Operator sozinho Já consegue fazer Eu achei simplesmente fantástico Ele ainda tem aqui a opção de três cores diferentes Porque se você for usar em várias tracks ao mesmo tempo, né Você conseguir saber qual é qual, né De repente você tá com dois, três abertos Você usa o rosa pra voz feminina Usa o verde pra voz masculina, por exemplo Você não fica limitado somente a voz Você pode usar em violão Pode usar em guitarra Pode usar em qualquer elemento que você achar Necessário fazer alguma limpeza Específica em frequências Sem degradar muito o áudio, né Porque quando você usa um equalizador Ele corta bastante ali no DB E com essa opção de compressão junto Atuando junto, né Você consegue fazer uma limpeza Às vezes mais cirúrgica E uma limpeza ao mesmo tempo Mais branda, né Sem precisar afetar tanto o áudio Eu achei simplesmente fantástico O Smooth Operator O que você achou? Você gostou do Smooth Operator? Ficou interessado em garantir? Tenho certeza que você vai curtir pra caramba E vai ser muito útil pra você Se você gostou do plugin Deixe aqui nos comentários a sua opinião Se você não gostou Enfim, sua opinião é sempre muito importante Desde já agradecendo a galera da Baby Audio Pela confiança no meu trabalho Essa aí vai ser uma parceria de longa data Com certeza Muitos plugins ainda tenho que fazer review pra vocês E mostrar o quanto essa empresa é fantástica Na facilidade que eles trazem Para o uso dos usuários Que às vezes não são produtores muito avançados Mas que precisam de ferramentas fáceis pra uso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Aproveite também e torne-se membro do canal Por apenas R$ 6,99 Você se torna membro e tem acesso a benefícios exclusivos Eu sou o Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.